Olá pessoal, o Sr. Sérgio hoje está ainda no centro, né Sr. Sérgio? Estamos no centro hoje. O Sérgio entrou em recesso na oficina, entrou em umas férias, férias da oficina. Então, está aqui dando as voltas dele, estamos em Araranguá, né? Diga oi pessoal, Sérgio. Oi pessoal, vamos descansar um pouquinho? Uma semana? Uma semana de descanso. Estamos indo aqui no centro de Araranguá. Final de tarde. Pouca gente na cidade, a maioria vai para a praia. Então, a semana a cidade fica vazia. Ah, e é só 10 quilômetros daqui? Não é pertinho, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, mas até que tem bastante trânsito, né? Tem, tem bastante. O comércio que abriu tá saindo a raiva. Aham. O comércio que abriu tá saindo. O comércio que abriu. O comércio que abriu. O comércio que abriu. O comércio. 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 O comércio.